Olá pessoal, eu sou Assis Costa, sou engenheiro civil. Como foi dito no último vídeo, estou trazendo uma série de vídeos falando sobre seguro de automóvel. Esse é o nosso segundo vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre franquia, franquia de automóvel. A franquia principal. Existem outras franquias do vidro, que seriam retrovisores, para-brisa. Mas hoje nós vamos focar na franquia do casco do veículo. É a franquia principal. Quando você contratar um seguro, a primeira coisa é verificar. É tão importante quanto o valor do seguro. É o valor da franquia. Por quê? Quando há um sinistro, uma colisão, digamos assim, um dano no seu veículo, que não seja uma indenização integral, seja avarias no veículo, danos parciais, uma perda parcial do seu veículo, você só pode acionar a sua seguradora, o seu seguro, se os danos do seu veículo superar o valor da sua franquia. Por isso que isso é muito importante. Quando trata-se de uma indenização integral, ocorreu aí um sinistro com o seu veículo, e foi constatado que é uma perda total, indenização integral, o segurado não paga franquia. Assim como também roubo e furto do seu veículo, também você não paga franquia, isto é, desde que você contrata esse tipo de seguro. Então, falando de franquia, voltando foco em franquia, quando há uma colisão com o terceiro, desde que você contratou danos materiais a terceiros, ou danos corporais a terceiros, nós vamos falar em outro momento a respeito desse tipo de seguro, você não paga franquia para a reparação, seja do veículo do terceiro, ou de danos corporais que causou ao terceiro. No entanto, quando há uma colisão com o seu veículo, não precisa, eu estou citando colisão, mas para não falar um termo mais técnico, quando há um sinistro com o seu veículo, se os danos forem inferiores ao valor da sua franquia, você tem que fazer de forma particular. Vamos dar um exemplo, a sua franquia é R$ 2.000,00, ouve aí um, você colidiu com o seu veículo, levou no seu mecânico de confiança, ele fez um orçamento, e os danos só chegaram a R$ 1.800,00, Então, você não pode acionar a sua pólice, o seu seguro, só poderá acionar se superar o valor da franquia, aí você terá que fazer de forma particular esses R$ 1.800,00, por isso que é importante saber o valor da franquia no momento de contratar seu seguro. Se a sua franquia é R$ 2.000,00, ocorreu um sinistro, o valor do orçamento, o orçamento chegou a R$ 2.001,00, você pode acionar a sua franquia. O orçamento chegou a R$ 3.000,00, você pode acionar a sua franquia. E como funciona? Após a análise, sendo autorizados os reparos, o veículo entra para a oficina para ser reparado, o segurado paga o valor da franquia, que nesse caso seria R$ 2.000,00, e os R$ 1.000,00 excedentes a companhia completa e paga para a oficina. Esse pagamento é feito no momento que você for retirar o seu veículo pronto na oficina. Tem oficinas que parcelam em cartão de crédito. Outra coisa muito importante a saber. Tem seguradoras que oferecem oficinas referenciadas, o qual o segurado, quando aceita levar para uma oficina que seja parceira da seguradora, ela oferece benefícios, seja ele desconto na franquia, vai de seguradora para seguradora, seja oferecendo um carro reserva para você ficar com o veículo por alguns dias aí, até a reparação ou não necessariamente até o seu veículo ser recuperado. Em caso de roubo ou furto, também tem seguradoras que oferecem o carro reserva. Mas não tirando o foco de franquia. É muito importante. Nessa videoaula, eu espero que deu para explicar um pouquinho como funciona a franquia. Tem muitos segurados que chegam a questionar, mas por que eu tenho que pagar a franquia se eu já paguei o seguro? Mas é isso mesmo. A franquia é uma co-participação de responsabilidade do segurado. Isso é importante. Eu não canso de frisar, leia a sua pólice. No momento que você esteja contratando o seu seguro, questione o valor da franquia. Questione para não ter surpresa. Então, essas são as dicas que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham absorvido um pouco da informação. Estou falando aqui, improvisando. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixe aqui embaixo que eu vou responder a cada uma. Como eu falei no video anterior, eu sou engenheiro civil, mas eu sou especialista, eu sou analista em seguros de automóvel. Atendemos todo o Brasil e mais cinco países do Mercosul. Então, se gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, aperte aí o sininho para receber novos vídeos. E até o próximo vídeo. Um abraço.